Cadê me diz onde está a paz, cadê me diz onde está a paz, cadê me diz onde está a paz, ouvi dizer que ela não existe mais Não sei o que vocês tão fazendo, cuidado no que tão se envolvendo Você quer que o futuro é incerto, pois pense nele não, mas só o momento, sabe por que não há mais direito de ir É, é, a violência robou conta daqui, comendo opressor só quer nos oprimir, eu quero ver quando a bomba explodir Vai ver o que? Vai ver peru e me traz valor, é de um cidadão humilde e trabalhador Encapuzados à noite o combate provocador, depois guardados por um atento Cadê me diz onde está a paz? Cadê me diz onde está a paz? Cadê? Ô Miri, se ela não existe mais Tu pode ser porque cadê me diz onde está a paz? Cadê? Cadê? Cadê me diz onde está a paz? Cadê me diz onde está a paz? Cadê? Se ela não existe mais É nós, se ela não existe mais Se ela não existe mais Eu vou na lama, escaldado, tá sabando, tá mandado Você vai se complicar Se complicar Foi peruí, deixa pra tente, mano, é só gente da gente Valeu é nóis que tá, valeu é nóis que tá Valeu é nóis que tá, valeu é nóis que tá Valeu é nóis que tá A favela é o goleador E o irmão nos manda, não vai me dar Você vai te dar no chão Eu vi me é o goleador, é rumo de invadir Mais uma vez eu tô aqui É nóis